Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou a professora Cirene do Instituto Anjos Solidários do 6 Ciranda Cirandinha do Agrupamento P2. E aí, como vocês estão? Estão se cuidando direitinho? Isso mesmo! Estão se alimentando bem? Tomando bastante água? Precisa tomar bastante água, né? Estão brincando bastante? Isso! Tem muita coisa legal pra fazer em casa, né? Estão assistindo todos os vídeos? Assistiram o vídeo ontem? Vocês estão gostando? Isso! Que legal! Muito bem! Se cuidem direitinho, viu? A Plô tá se cuidando direitinho e tá com muita saudade de vocês. Ai, que vontade de me dar aquele abraço gostoso, aquele beijo muito gostoso, viu? Olha só, que essa semana tem muita coisa legal, ó! E hoje tem três músicas muito legais, vocês vão gostar muito! Vamos lá para a primeira música de hoje, então! Viva Vovó, Viva Vovó Viva Vovó Viva Vovó Forvia boa Fui que a boa levantou, ela é fó, bó, bó, bó. Vou chorar, bó, 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 bó. Lula doGebra. esso com o novo сюжirteenônimo de. Da C 더, bó, 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 bó. Viva Vovô Viva Vovô Borboletinha. Vamos lá, então? Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Pote, pote Pernar de pau Olho de bico E nariz de pega-pau Pau, pau Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Pote, pote Pernar de pau Olho de bico E nariz de pega-pau Pau, pau Borboletinha Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Pote, pote Pernar de pau Olho de vidro E nariz de pega-pau Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Pote, pote Pernar de pau Olho de vidro E nariz de pega-pau Pau, pau, pau Que legal! Vocês gostaram? Muito bem! Vamos lá para a próxima música, então? E agora vamos nos vestar um pouquinho, então, crianças? Família? Preparados? Vamos lá, então! Vamos lá, vamos lá, então! Tchuei-pé, tchuei-pé Olhos, ouvidos Pão cair em nariz Olhos, tchuei-pé Atenção! Agora não vamos cantar nem cabeça ou nem ombro Tchuei-pé, tchuei-pé Tchuei-pé, tchuei-pé Olhos, ouvidos Pão cair em nariz Tchuei-pé Muito bem! Agora não vamos cantar nem cabeça, nem ombro, nem joelho Pé, pé Pé, pé Olhos, ouvidos, com cair em nariz Pé Muito bem! E agora sabe como é? Não vamos cantar nem ombro, nem joelho, nem pé Olhos, ouvidos, com cair em nariz E agora todo mundo cantando bem forte Peça ombro, joelho e pé Já peça ombro, joelho e pé Joelho e pé Já peça ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos, com cair em nariz Já peça ombro, joelho e pé Que legal! Que legal! E aí, vocês gostaram para nossos músicos de hoje? Eu gostei muito! Preparei com muito carinho para vocês Espero que vocês tenham gostado, viu? Fiquem com Deus, se cuidem direitinho E até amanhã, se Deus quiser Aquele beijo!